Seja bem-vindo ao canal Físico com Edu, vou responder mais uma questão aqui da banca FGV sobre conservação de energia, então vamos lá ler a questão Uma esfera de aço de pequenas dimensões é suspensa à extremidade inferior de uma mola ideal cuja extremidade superior está presa a uma superfície de suporte fixo estando a mola na vertical e com o seu comprimento natural nem distendida nem comprimida é importante saber disso o conjunto mola e a esfera é abandonado e a esfera passa a oscilar verticalmente com atritos desprezíveis ok, no instante em que a esfera se encontra num ponto mais baixo de sua trajetória seu vetor aceleração é aí quer saber o que vai acontecer, qual é o seu vetor aceleração no momento que ele está mais baixo da trajetória então vamos lá, vamos fazer essa questão como que vai ser feita essa questão? imagine que aqui eu tenho a seguinte situação eu tenho um determinado suporte onde eu tenho uma determinada mola e eu tenho uma esfera presa a essa mola essa esfera está sendo segurada vamos dizer que ela pode estar sendo segurada por uma pessoa pode ser você que segurou ela inicialmente então ela tem uma velocidade que é v0, tá bom? perfeito, aí você soltou essa esfera e ela vai ter uma distensão, vai ter isso, um esticamento e ela chegou nesse ponto aqui que nós podemos dizer que seja o ponto máximo dela então eu posso pegar esse ponto até esse ponto aqui e esse ponto eu posso chamar ele de o x máximo é o nosso x máximo, é importante entender isso perfeito, tá então se eu for calcular esse x máximo eu vou usar o conceito de conservação de energia mecânica, tá bom? então eu tenho a energia mecânica desse lado é igual a energia mecânica desse outro lado aqui, tá bom? eu vou chamar essa esfera de B pra dizer que essa daqui é a B e eu vou chamar essa daqui de A pra dizer que essa daqui é A, tá bom? então eu tenho essa analogia importante eu vou abrir as contas pra que fique mais fácil então eu sei o seguinte que eu tenho a massa eu tenho a gravidade eu tenho uma extensão que é a altura que é o x máximo, né? que é esse x máximo aqui isso daqui eu vou ter que igualar uma expressão do outro lado que justamente está associado com a nossa energia potencial gravitacional da mola que é K vezes x máximo, né? que é importante ao quadrado dividido por 2, perfeito? perfeito o que eu posso fazer na prática eu posso só cortar esse x máximo com essa parte ao quadrado e reescrever essa expressão aqui pra que ela fique mais bonitinha então como que vai ser? vai ser massa vezes a gravidade esse 2 está dividindo pode passar pra cá multiplicando igual a K vezes o x máximo tá? perfeito, né? aí eu vou isolar o nosso x máximo então, no fim das contas nós queremos deixar o x máximo do mesmo jeito aqui então, x máximo é igual a 2MG dividido por K perfeito já achei a primeira condição aqui agora vamos para novamente a análise tá? só um momento é importante a gente entender o seguinte quando foi soltada ela teve essa distensão aqui, né? esse esticamento mas ela também tem uma compressão então, é importante eu salientar que ela vai chegar a um ponto né? de compressão tá? então, veja bem eu tenho esse ponto aqui que é o ponto de compressão da mola tá? eu posso fazer melhorzinho um pouquinho deixa eu ver bem aqui se é possível é bem aqui mais ou menos pronto perfeito o que eu vou fazer agora na prática tá? pra que vocês possam entender melhor eu sei que aqui foi o que foi abandonado sei que essa distância todinha é o que a gente disse máximo essa distância daqui até aqui tá? eu vou chamar ela da x equilíbrio tá bom? que é a distância de equilíbrio que é onde ela vai ficar em equilíbrio tá? perfeito então, como eu posso calcular esse equilíbrio? eu tenho que entender que pra cá há força peso e pra cá há força elástica então, eu tô querendo dizer pra vocês que a força elástica pra tá em equilíbrio ela tem que ser igual a força peso então, tá quem seria a força elástica? força elástica seria o K vezes o x de equilíbrio dividido pela massa igual na verdade a massa vezes a gravidade então, meu x x de equilíbrio é igual a massa vezes a gravidade dividido pela constante K perfeito? perfeito agora eu quero que vocês observem o seguinte que esse x de equilíbrio aqui, tá? que esse x de equilíbrio ele tá associado aqui com o nosso x máximo isso daqui é o x de equilíbrio tô querendo dizer pra vocês que no fim das contas o nosso x máximo é 2 vezes o x de equilíbrio tá? x de equilíbrio perdão pronto então, é isso 2 vezes o x de equilíbrio então, eu tenho essa expressão aqui tá? aí, vamos chegar pro raciocínio final pra que a gente possa compreender melhor, né? qual é o raciocínio final que nós podemos analisar? é o seguinte imaginamos isso daqui imaginamos esse daqui o nosso zero tá? nosso ponto de origem como se fosse essa expressão tá? nosso ponto zero onde ele vai conseguir estar em equilíbrio pra cá eu tenho o A como se fosse o A da amplitude, né? e pra aqui eu tenho o negativo tá? que ele vai oscilar entre esses pontos eu sei que o meu x máximo seria toda essa analogia aqui máximo tá? e eu sei que o meu x de equilíbrio estaria associado a esse ponto aqui o que que acontece pessoal? eu sei que quando a nossa esfera tá em equilíbrio eu tenho o peso que já foi falado e a força elástica que também já foi expressa aqui tá? só que só que essa força elástica ela é a força elástica máxima né? associado porque vai ter uma aceleração para cima que vai fazer com que ela vá e eu tenho uma aceleração gravitacional para baixo perfeito? então eu já justamente a questão eu quero o que? a minha aceleração então eu já sei e ela no ponto mais baixo no ponto mais baixo então aqui já tem essa analogia tá bom? no ponto mais baixo então eu já sei que eu quero o meu f máximo aqui associado ao meu f máximo então como que eu vou fazer esse cálculo para que isso possa se concretizar eu vou fazer da seguinte maneira eu sei que a força elástica máxima tá? essa força elástica máxima menos o peso é igual a força resultante tá bom? então eu sei que a força elástica máxima vai ser o que? K vezes 2 X de equilíbrio menos quem? a massa vezes a gravidade é igual a força resultante que é massa vezes a aceleração que é quem eu estou querendo perfeito? perfeito mas quem é isso daqui MG sobre K correto? então eu sei que o meu K vezes 2 vezes MG sobre K menos M vezes G igual a M vezes A posso cortar M com M com M posso cortar K com K no fim das contas eu vou ter 2G menos G é igual a A então eu sei que A é igual a G então essa é a expressão pessoal se eu for na questão e se eu for analisar ela aqui ele diz pergunta se é nula ou não é nula vemos que o A é igual a G então eu já posso eliminar essa daqui e a correta seria C porque ela é vertical para cima e de módulo G justamente foi o que encontramos então é isso pessoal valeu um grande abraço